A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Estão circulando em tapes moedas falsas. O flagra foi feito por um de nossos negrafistas. Foi confirmado por uma agência bancária. As moedas de R$ 1,50 apresentam características peculiares, como falta de qualidade de impressão e a não aderência à imã, o que representa que o material usado não é metal como a moeda verdadeira. O caso foi registrado em um posto de gasolina. Segundo informações, ainda não há registro de ocorrência na delegacia local e nem conhecimento das procedências das moedas.